O rei da levoada é o gordinho bololô, eu que fiz a festa e chamei só aliado Contagonista, bailando a pista, seduz conquista Sofrimento passou, ouro maciço na polo destaca, olha os mandraki levantando a sota Os caracas só de chegar ela se joga e isso ataca outros caracas Quer viver com os caras daqui, não os caras de lá Todo gueto, mandraka, quem posa não arruma nada, posso é dinheiro, inspiração pras molecada Opa, escarão, coração, prepara a cintura, dá um porradão Nós vale ouro e eu tô pra brilhar Tem que entender, querer mais velho, nunca vacilete, até pelo ser Vai papai, responde logo a pergunta que a mamãe fez Calma meninas, também não é fácil assim pro gordinho né A sua mãe ficou todo esse tempo longe e o gordinho nem sabia que tinha outra filha Papai, a gente sabe que tudo isso é difícil, mas a gente precisa que o tio bololô e a mãe volte Eu sei a dor que a filha dele sente, eu queria que você e a mamãe voltasse pra gente ser uma família feliz Irmão, eles realmente tem razão, a gente precisa muito se acertar com elas E eu também sinto muita falta da minha filha, eu quero ser um pai presente É mano, eu também quero, eu já sei o que eu vou fazer O que você vai fazer? Mano, eu vou ligar pra Nikita, eu vou falar pra ela colar aqui na mansão É bom que eu já troco um papo com ela, me acerto certinho Sim mano, a melhor coisa que você faz Mas aí, troca um papo de novo com a Maia, eu vou descer lá embaixo com as crianças Eu vou deixar vocês lá sós aqui, olha como que ela tá mal Você também tá mal, tá abalado, troca um papo com ela Fechou, eu vou conversar aqui com ela e eu vou me resolver Boa sorte mano Obrigado irmão, pra você também E aí rapaziada, o que vocês estão fazendo aqui mano? Mano, eu cheguei aqui, trombei eles aqui na porta Eles estão querendo uma oportunidade na mansão Sério mano, mas oportunidade do que? Quero ser influenciador e eu tenho maior vontade de cantar É, e eu sou MC, parceiro, racho o bico com seus vídeos junto com o Gordinho mano Aí, maior satisfação hein rapaziada, tamo junto Eu vou lá falar com os moleques pra ele dar uma oportunidade aí pra vocês, certo? Sério mano, você é louco, tô felizão Mano, nossa samba, você é alisante Caraca Satisfação Aí rapaziada, da hora hein, mas aí Bruno, vamos ali comigo mano Vem mãe, vamos conversar Nossa, mas deixa eu passar também né É, nós dois de uma vez não dá Então mãe, eu acho que não tem como mais eu fugir disso Mas por que gordinho? Porque toda essa enrolação fez alguma coisa que te magoou? Não mãe, é que eu ando confuso, aconteceu tanta coisa que eu nem sabia o que fazer Tá bom gordinho, mas eu tô aqui, você sabe que você pode contar comigo né? Sim, eu sei, por mais que ficamos longe e no começo não deu certo, eu sempre soube que você sempre me valorizou Vai, atende, atende Alô? Nikita, preciso falar com você Oi Kelvin, pode falar Então Nikita, eu precisava falar com você que eu te... Kelvin, cheguei mano, eu preciso falar com você sobre a Nikita Erros de gravações Vai papai, responde logo a minha pergunta Não, responde a minha pergunta Papai, a gente sabe que tudo isso é difícil Mas a gente precisa... não Tá certo Papai, eu sei... a gente sabe Eu sei a dor que a fila... que a fila... Eu sei a dor que a fila da... Eu sei... eu sei Nossa O que? O que que você falou? Zezinho Você sabe da gravação, foi Zezinho? Mano, eu vou ligar pra Nikita, eu vou aproveitar e já falar pra ela colar aqui na mansão, mano Aí eu troco um papo com ela e já me acerto certinho Nossa, me liga agora Não vai, faltou você falar... Boa sorte Eu vou falar isso? Depois você abra... ele vai falar pra... Mas aí, já troca um papo com a mãe agora Eu vou lá embaixo com as crianças e eu já vou ligar pra Nikita Se resolve... Que louco, mano Você vai pro outro lado que eu Você vai pra lá, mano Vou ficar bem isso aqui agora Deixa eu te fazer par de rir Eu tremo tudo Vai, vamos aí Vai, vamos aí Vai O que que eu ia falar, meu irmão? Sim, por mais que ficamos longe E no começo Não deu certo Sim Sim, por mais que no começo A gente não deu certo Sim, por mais que no começo Não ficamos muito caro Sim Por mais que no começo Não deu certo Sim, eu sei Por mais que no começo A gente não ficou muito tempo junto E no começo A gente ficou todo esse tempo fora e o Gordinho nem sabia que tinha outra filha A sua mãe ficou todo esse tempo fora e o Gordinho nem sabia que tinha outra filha Eu sei a dor que a filha dele sente Mas eu queria que você e a mamãe voltassem pra gente ser uma família feliz Mas é você Eu? Os meninos ainda não superam a história do Fred Irmão Pior que eles têm Pior nome Pior que eles têm razão Tá louco, pior que eles têm razão O que é aquela alusana ali? Calma, vai entrar Faz barulho Irmão Eles têm razão Pior que ele tá falando baixinho Eu tô sussurrando pra ele, né? Pior que ele riu Irmão Eles têm razão A gente precisa Eu vou rir, mano Ué, vai Irmão Eles têm razão A gente precisa muito Resolver Rapaziada Três, dois, um Que doido, mano Vai, vai, vai Isso aqui é difícil, vai Três, dois, um Irmão Eles têm razão A gente precisa logo se resolver com elas E, mano Eu tenho falta de ser um pai presente Milagre, ele não fala um pai ausente Tenho falta de ser um pai ausente Vai, vai Irmão Eles realmente têm razão Ai, caramba Tá muito difícil Vai, agora vai já Irmão Eles realmente têm razão Ai, mano É muito difícil Vai Vai Já era Vamos ver Irmão Eles realmente têm razão A gente precisa estar mais presente Nada a ver, mano Ai, te raiva Vai, vai, Felipe Agora, vai Três, dois, um Irmão Eles realmente têm razão Eu sinto muita falta da minha Quase, hein Irmão Eles têm razão A gente precisa muito se acertar com elas E eu sinto muita falta da minha filha Nossa Caraca, pior que eu esqueci a primeira frase É, gordinho Eu também quero É, gordinho Eu também quero Eu já sei o que eu vou fazer Que louco Ele tá sussurrando O que eu vou falar mesmo Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Tá Três, dois, um É, gordinho Putz, é, gordinho Eu também quero Eu já sei o que eu vou fazer É, gordinho Eu também quero Eu já sei o que eu vou fazer O que? Oxi Não O quê? Tá, fala tudo de novo aí Tá bom Ela vai se abraçar Se abraçar Se abraçar Me abraça, gente É muito fogo Eu vou falar alguma coisa? Vai falar aí Ela vai falar eu aqui O que é, pessoal?